Eu pego e pulo pra vibe, organizo o meu mind Quando bebo o meu chai, agora que eu tô no mood De pensar no meu time, cenas que eu disse bye Não me leves mais pra aí, já pulei esse mood Rola, pola, pola, não há travão no meu gás Volta ácido tipo águas com o pé abaixo Vida fez de mim um karateka, a hora entrega da vaixa Vim da zona onde incerteza é a palavra que encaixa Já lá tava frio tipo alasca, hoje o frio que não passa Aperte o pipo que baixa ou deixa minha vida criação? Controla minha taxa, vê se a conta relaxa Porque ela também não deixou a minha avó trabalha muito Minha voz trabalha muito e não é pra valar pau Se eu nasci pra vencer não posso errar o cal Uns amigos partiram, tive que limpar os carros Tudo aquilo que ensina pra mim não é obstáculo Tive na TV, queria ouvir me manchar na tela Mas não dei espaço, eu to a correr tipo gazela É perder tempo patinar no vosso fundo Minha cota disse esse ano eu faço 61 Enquanto teus olho, aprecio a escolha Essa polvação de tipo como trevos de 4 folhas O cachento passou só nos deu mais tempo a fazer recolher Porque eu pego e pulo pra vai Organizo o meu main, enquanto bebo mocha aí Agora que eu to no mundo, de pensar no meu time Cenas que eu disse bye, não me leves mais pra aí Já pulei esse Eu to de pé e acerto uma gota de weight Eu to de pé e acerto uma gota de weight Pencerto, vem numa gota de weight Batei um pouco de space, eu sou de Cheers 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 Wou, 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 Wou Vim parar na bicha, dois olhos no pico Também vim nadar, já que a vida é uma bicha Eu disse tamo a vir, e eu trouxe toda a clique Nós temos que ir mais alto, foi tempo mesmo o piso Mais fire, mais fire, mais flyer Gente paira, inside this, good vibin', não para, não para Portanto eu vivo, to no meu speed, no meu hambúrguer Falta o meu cheese, a family, eu desejo mais life Guia a mesa like it Tudo que eu vi foi preciso para o turbo Hoje até que enfim eu vejo a luz no fundo Não tava lá no branco, ela no mel do fundo Até que enfim a noite eu vejo o fundo Tchau, tchau.